Os brasileiros permanecem otimistas em relação à situação socioeconômica do país. A pesquisa é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, que calcula o índice de expectativa das famílias. O levantamento mostrou que o índice de otimismo dos brasileiros em dezembro de 2011 passou dos 67 pontos, numa escala que vai de 0 a 100. O número é 3,5 pontos maior que o registrado no mês anterior e igual ao recorde alcançado pela pesquisa em janeiro do ano passado. O centro-oeste foi a região mais otimista. No norte, aumentou o índice de otimismo, mas a região ainda apresenta o menor número do país, 61,2 pontos. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é realizado todos os meses. São pesquisadas 3.810 residências de 200 cidades em todos os estados, mais o Distrito Federal. De acordo com o Instituto, o otimismo das famílias se deve ao aumento das vagas no mercado de trabalho no mês de dezembro e à confiança no crescimento do Brasil. Em dezembro é um mês em que se recebe o 13º salário e que se ampliam as vagas, especialmente vagas temporárias, dando a perspectiva de que esse tipo de situação possa ter continuidade ao longo do ano de 2012.